Programa Defesa da Fé Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé Defesa da Fé Pastor Antônio Fonseca Olá você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus Hoje mais uma aula de reforço Bom gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar Então nós estamos estudando em história dos hebreus, nós já começamos na criação do homem Nós vimos que quem foi a mulher, a mulher de Caim Nós já aprendemos que foi uma de suas tias, uma de suas irmãs Se você não aprendeu, quando receber o material você vai aprender Eu explico isso também no DVD, no DVD de história dos hebreus Que eu dou de presente esse DVD Para quem é nosso aluno e quem pede o material, eu dou de presente Então eu explico quem foi a mulher de Caim Nós também nós já aprendemos porque Deus destruiu Deus determinou que Noé construísse uma arca e salvou só a família de Noé Porque só ele e a sua família foram salvos porque todos se corromperam Todos se corromperam Então essa foi a causa do dilúvio A causa de Deus mandar o dilúvio foi porque a humanidade se corrompeu E qual foi o fator, o motivo, qual foi a causa dessa Por que houve essa corrupção? Porque a Bíblia diz que os piedosos, aqueles que temiam a Deus Se misturaram com aqueles que não temiam a Deus Os filhos de Deus, os filhos das famílias obedientes Se envolveram com as filhas daqueles que não obedeciam a Deus Nós já aprendemos isso aí E nesse envolvimento a humanidade se corrompeu A humanidade se corrompeu E Jesus fez um alerta sobre isso aí Falou, olha, assim como foi Como aconteceu nos dias de Noé Comiam, bebiam, davam-se em casamento Não estavam nem aí com as coisas de Deus Não estavam assim Será minha vida Jesus deu um alerta Jesus deu um alerta muito importante para nós Para nós que entendemos as coisas de Deus Que temos uma mente A Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo Para entender as coisas de Deus Então nós sabemos que o que aconteceu naquela época Será bem parecido com a volta de Jesus As pessoas não estão nem aí misturando, virando aquela bagunça Ninguém entende mais nada Mas sempre tem gente piedosa Sempre tem aqueles que temem a Deus Então só Noé, nesse período só Noé Então nós lemos até o capítulo 6 de Gênesis Nós aprendemos toda a história De quem viveu antes do dilúvio Você quer aprender como vivia o povo antes do dilúvio? Leia Gênesis do 1 ao 6 Você vai entender tudo Só 6 capítulos E não vai demorar uma hora Em menos de uma hora você lê 6 capítulos da Bíblia E você aprende tudo Sobre como viviam os antediluvianos Aqueles que viviam antes do dilúvio Olha que assunto importante Agora Quando chega no capítulo 6 Deus anuncia então A destruição da humanidade E Noé vai entrar na arca E só a família dele se salva Então são 8 pessoas 8 pessoas Noé Noé A sua esposa Os seus 3 filhos É Sem, Cam e Jafé Sem, Cam e Jafé E as respectivas esposas dos seus filhos Vão se salvar das águas do dilúvio Muito bem Agora Quando a água termina A chuva Para A água vai baixando Baixando Até que parou Ele parou no monte Ararates Que fica ali Bem na divisa ali Na Armênia Na Armênia que fica o monte Ararates Ali pousou Noé Eles desceram E foram habitar de novo Ficaram habitando naquela região ali Na região da Chamada Mesopotâmia Eu já ensinei Meso Significa Meio Potâmia Rio No grego Então Mesopotâmia É uma palavra grega Que quer dizer Região entre rios Que rios são esses? O rio Eufrates E o rio Tigre E onde eles ficam? No Iraque O Iraque fica no meio Desses dois rios Sabia disso? O Iraque O Iraque Que a gente vê na televisão direto É na Mesopotâmia Ali que ficava A Babilônia Babel A torre de Babel É naquela região Muito bem Então Eles ficaram habitando naquela região Você que quer conhecer melhor Esse detalhe Esses rios Esses mapinhas Eu tenho um DVD Vou pedir até pra Eu tenho um DVD de geografia bíblica Que eu dou de presente também Eu dou de presente Pra quem assina o nosso curso Quem começa a fazer o nosso curso Um DVD de geografia E nesse DVD Eu ensino esses mapas Essas regiões Com base na Bíblia A gente aprende a desenhar Todos os meus alunos Aprendem a desenhar esse mapa Com um DVD Tá? Então depois você pede esse material Muito bem Então o que que acontece? Povoaram Começaram a povoar E Deus pediu Para que eles Povoassem a terra Povoassem Mas acontece um assunto Muito importante Para nós que estudamos teologia Vai acontecer uma coisa Que eles vão Ao invés de obedecer a Deus O homem é uma coisa É complicada a raça humana Ao invés de fazer o que Deus determinou Não Começa uma rebelião Uma rebelião contra Deus E eu vou falar sobre essa Essa rebelião Só que não é agora não Deixa eu chamar o intervalo Quando eu voltar Eu vou falar o que aconteceu Depois Que eles saíram da arca E começaram a habitar Na Mesopotâmia Tá bom? Não sai daí não Daqui a pouco eu volto Chega de moleza Vamos trabalhar mais um pouquinho? História dos hebreus Nós estamos estudando Por que Deus escolheu a nação de Israel Nós vamos aprofundar Nós não chegamos ainda No êxodo Nós estamos no livro de Gênesis Ali pelo capítulo 7 Capítulo 8 E agora nós já vamos Para o capítulo 10 Muito bem Então vamos ler um texto da Bíblia Vamos ler um texto da Bíblia Sobre a torre de Babel Muita gente já viu falar da torre de Babel Não viu? Eu tenho certeza que você Independente da sua religião Alguém um dia comentou com você Ou você viu na televisão Ou leu Sobre a torre de Babel Que significa confusão Onde Deus confunde ali A língua surgem as línguas Porque até então A humanidade falava Uma única língua Todo mundo falava a mesma língua E neste período Neste período Vamos dizer assim Mais ou menos Aí um Um cem Né Anos Cem anos Alguma coisa nesse sentido Um pouquinho mais Após O dilúvio Então eles já estão aumentando Porque são São os três filhos de Noé Que vão povoar o mundo Os demais todos pereceram Com as águas do dilúvio Aprenda isso daí Toda a humanidade pereceu Ainda que você Que alguém Queira ensinar Que o dilúvio Possa ter sido parcial Não atingiu o globo inteiro Mas uma coisa Precisa ficar clara Que todos pereceram E só uma família se salvou A família de Noé Ainda que você não queira Concordar com o dilúvio global A gente até respeita A opinião dessa corrente teológica Olha o dilúvio A água Não precisou encher o planeta inteiro Porque não tem a gente Ainda no planeta Ainda que você pense assim Nós respeitamos Mas uma coisa Você tem que concordar Que todos pereceram Exceto A família de Noé Tá bom Então esse ponto é importante Guarda isso Aí o que acontece Eles vão povoar a terra Eles vão começar A povoar a terra E se você pegar O capítulo 10 De Gênesis Aí você pode pegar Aí na sua bíblia O capítulo 10 Você vai ver no capítulo 10 A tabela das nações No capítulo 10 Se você pegar aqui Aí você vai ver Os descendentes de Noé Que vão povoar a terra E quando chega no capítulo No versículo 8 Do capítulo 10 Eu vou pedir pra Angélica Colocar na tela Por favor Angélica Coloque na tela A nossa editora Angélica Colocar na tela Esse versículo Que está em Gênesis 10 Versos 8 e 9 Diz assim o texto E Cuxi E Cuxi E Cuxi Gerou a Nimrod Este começou a ser poderoso Na terra E este foi poderoso Caçador diante Da face do Senhor Por isso se diz Como Nimrod Poderoso caçador Diante do Senhor Olha esse personagem Nimrod Ele surge aí No capítulo 10 Ele surge aí Descendente de Cam Descendente de Cam E se você continuar lendo Vai ver que ele fundou Ele fundou Olha eu li o capítulo 10 Olha o versículo 10 Do capítulo 10 E o princípio do seu reino Foi Babel Olha aí Babel Lembra da torre de Babel Que vem Babilônia Então Edificou a Nínive Olha a Nínive aí também Não Edificou Babel Ereque Acá de Cauné Na terra de Sinar Que é ali na terra da Babilônia Aquela região Depois ele percorreu Mais ou menos 400 quilômetros Mais ou menos 400 quilômetros Para o norte E fundou Nínive Que depois vai ser A capital da Síria Assur foi a capital da Síria E Nínive também Nínive Reboteir Calá E Calá E Rezem Então Ele fez o que Fundou a cidade de Babel Mais três cidades Em torno Da cidade de Babel Depois ele subiu Aproximadamente 400 quilômetros E fundou mais três cidades Então a Bíblia fala Que este era o reino dele Então ele era um grande Ele era poderoso Agora Segundo Os escritos Da Babilônia O paganismo As histórias antigas Segundo as histórias antigas Que a gente encontra Em livros por aí E os pesquisadores Também já demonstraram Ele foi o primeiro O primeiro homem A dominar o cavalo O primeiro homem A domesticar A dominar o cavalo Para caça Segundo a história Da Babilônia Então ele tornou-se poderoso Por causa disso Porque na época O cavalo ainda não era usado Não era usado Para caça Ele foi o primeiro homem Ele era poderoso Já pensou Uma pessoa com um cavalo Ele fica poderoso Fica poderoso Fica alto E guerreiro E tem Foi encontrado Cinetes Plaquinhas Na Babilônia Mostrando Nimrod Num cavalo Caçando leão Caçando leão Olha com uma lança Caçando leão Então ele era respeitado Poderoso Ele teve reino Reino De duas cidades Famosíssimas Da antiguidade Babilônia Babel Até então Babel E Nínive E segundo A Bíblia nos relata A gente entende Lendo o contexto Que ele é que comandou Essa rebelião Contra Deus Por que a rebelião? Porque Deus pediu Que eles se espalhassem Que eles povoassem A terra Esta foi a determinação De Deus Mas ele não Ele Segundo a gente entende Pelo contexto Que ele foi esse empreendedor Da cidade Está aí De Babel Então ele quis fazer Uma torre Um quartel general Uma torre Para não espalhar mais Deus pediu Para espalhar Para povoar a terra Mas ele que já começa Desobedecendo Deus Vamos fazer uma torre Para que não sejamos Mais destruídos Com a água do dilúvio É só ler o texto Só ler o texto Só que Deus já tinha prometido Deus não falou Que não mais destruiria O mundo Com águas Com o dilúvio Deus já não garantiu Isso aí Mas ele era rebelde Ele era rebelde Ele não creu em Deus Não cria em Deus Ele não cria Não respeitava As leis divinas Desobediente Desobediente E ímpio Então ele quis fazer Uma sede Uma torre A torre de Babel Com qual objetivo? Rebelião contra Deus Porque Deus não mandou povoar Deus não falou Na sua palavra Olha Eu não vou mais destruir A terra com águas do dilúvio Mas ele não É teimoso Desobediente Ímpio Aí o que aconteceu? Deus fez a confusão Confundiu as línguas Aí ninguém entendia mais ninguém Porque Deus confundiu as línguas Aí eles tiveram Que cada um foi para um canto Porque não se entendiam mais Nessa obra desse construtor Desse reino de Nimrod Olha que coisa tremenda E aí Olha que ponto que eu vou entrar agora Olha que ponto Até então Nós estudamos O povo antediluvio Nós estudamos o povo antediluvio Pode ler os seis capítulos da Bíblia Primeiros capítulos de Gênesis Você não encontra idolatria Você não encontra idolatria ali Olha que coisa interessante Nós vamos encontrar idolatria Só depois do dilúvio Veja que Josué Josué O sexto livro da Bíblia O livro de Josué Sucessor de Moisés Olha que texto importantíssimo Que informação Importante Olha só No capítulo 24 Do livro de Josué Anote aí no seu caderninho Depois você confere Diz assim Então Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor Deus de Israel Da além do rio Antigamente habitaram vossos pais Esse da além do rio Que ele está falando É da Mesopotâmia Lá onde ficava Babel Aí ele fala Tera pai de Abraão Pai de Naor E serviram a outros deuses Está vendo? E serviram a outros deuses Ou seja O pai de Abraão O pai de Abraão Era idólatra A família Diz até uma tradição Que Abraão era perseguido Quando criança Porque se recusava A adorar imagem de escultura Mas estava envolvido Na cidade de Ur Que fica perto de Babel Com a idolatria Então o que a história mostra? O que a história da Babilônia Traz para a gente Da Babilônia Essa história antiga Que quando morreu Nimrod Quando esse poderoso caçador morreu Eles adoravam essa pessoa Que fizeram uma imagem de escultura dele Do Nimrod Uma imagem de escultura Uma imagem E passaram a adorar essa imagem de escultura Passaram a adorar Então O que nós aprendemos nesse ponto? Que a idolatria A idolatria Surge exatamente aí Que o povo que viveu antes do dilúvio Não era idólatra Eles eram pecadores Mas não praticavam a idolatria Agora Eu vou chamar o intervalo Depois eu vou explicar O problema da idolatria Presta atenção que é importante Eu vou falar sobre a questão da idolatria Não sai daí não Já volto E nós vamos ver essa questão Aula importantíssima Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza Que matéria importante Eu gosto muito dessa matéria E eu acho que você está gostando também Quer ter aprendido cada coisa Tudo importante para a nossa vida espiritual Para o nosso crescimento Porque a nossa religião O cristianismo Ele é histórico Tem começo, meio e terá fim Não é uma coisa inventada Está tudo documentado Nas sagradas escrituras E a ciência confirma tudo também Olha que importante estudar a palavra de Deus Estudar teologia Muito bem Mas vamos voltar aqui para o ponto Eu ensinei Que antes do dilúvio Não tinha idolatria E nós vimos em Josué Capítulo 24 Verso 2 Que os pais de Abraão Eram idólatras Que ele vivia Numa cidade idólatra Ur dos Caldeus Babilônia Tudo ali naquela região Muito bem Eu ensinei também Que Nimrod Fez uma rebelião Contra Deus A torre de Babel É uma rebelião Contra Deus Porque Deus pediu Para que a humanidade Se espalhasse Que povoasse A terra que era o plano Sempre foi o plano de Deus Mas ele fez uma rebelião Ele quis construir um quartel general Uma torre Para que não fosse mais Destruído com as águas do dilúvio Só que Deus já prometeu Que não ia mais destruir Dessa forma a humanidade Mas é um homem Que não obedece a Deus E diz a história Que quando ele morreu Então fizeram uma imagem De escultura dele E começaram a adorar Essa imagem de escultura Começaram a adorar Essa imagem de escultura Muito bem E o que que isso Nos ensina? Olha que assunto Delicado Que eu vou falar agora Olha que assunto Delicado Presta bastante atenção Todas as religiões Olha que assunto Profundo Todas as religiões Que tem Ou que levam Os seus adeptos A se prostarem A se prostarem Diante De uma imagem De escultura Tem como fundador Nimrod Lá na Babilônia Tem origem na Babilônia Isso é provado Guardou o que eu falei? É profundo, não é? Como diz o povo daqui É forte Esse assunto Vê se você Entenda o que eu estou falando Toda religião Toda religião Que levam Os seus adeptos Os seus seguidores A se prostarem Diante de uma imagem De escultura Tem como fundador Nimrod Esse personagem Rebelde Como origem A Babilônia Que está lá No capítulo 10 De Gênesis Que eu li pra você Todas as religiões Por isso Que a Bíblia ensina Por isso Que nós adoramos O nosso Deus Em espírito E em verdade Por isso Que essa prática Já é proibida Nos 10 mandamentos Logo de cara E os pais De Abraão Eram idólatras Olha que coisa Terrível Você sabia Eu vou falar Um assunto Bastante delicado Aqui Entenda bem O que eu vou falar O pecado De idolatria É pior Do que o pecado De prostituição Meu Deus Eu falei Que Que É correto A prostituição Não É pecado Terrível também A prostituição É um pecado Terrível também Mas o pecado Da idolatria É pior ainda Que o pecado Da prostituição Meu Deus Eu vou explicar Por que Vou explicar Nós temos um exemplo Na Bíblia Davi Davi Ele cometeu um adultério Pecado terrível Acabou ainda Acabou ainda A pessoa Cometeu até um assassinato Coisa terrível Mais terrível ainda Davi fez isso daí Mas Mas ele continuou Continuou Temendo a Deus O Salmo 51 Da Bíblia Leia o Salmo 51 Da Bíblia Mostra Mostra O arrependimento De Davi Ele Sentiu Tanto Tanta dor Tanta tristeza Então ele escreve O Salmo 51 Pedindo a misericórdia De Deus Então ele Ele cometeu um pecado Adultério Prostituição Cometeu Mas Mas Deus perdoou Davi Deus perdoou Olha que interessante Agora Salomão A Bíblia diz Que Salomão Salomão Se envolveu Olha No primeiro livro De reis No capítulo 12 Que vai Que vai falar Sobre No capítulo 11 Que fala sobre Deixa eu ver No 11 Não No 12 mesmo No final Do 11 Que vai falar Da morte De Salomão Olha só Vai falar Que ele Que ele As mulheres Que a Bíblia fala Que ele teve mil mulheres 700 esposas E 300 concubinas E a Bíblia diz Que essas mulheres Corromperam O seu coração Então no capítulo 11 Fala a idolatria De Salomão E a ira de Deus Contra ele Fala que ele Sacrificou Sacrificou A 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 Dos Amonitas O Deus Dos Amonitas Que Sacrificou No verso 7 Ele Edificou Um alto Aquemós Abominação Dos Moabitas Também E qual era Esse tipo De sacrifício Segundo A história Eles tinham Uma imagem Enorme De escultura Dessa divindade E Incandesciam Aqueciam Essa imagem Aqueciam E E Jogavam Os seus próprios Filhos Seus próprios Filhos A criancinha Era jogada No braço Dessas imagens Que estava Incandescente E a criança Morria Ali E eles Faziam isso Aí No 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 Batendo Tambores Essa era A abominação Dos Moabitas E a Bíblia Diz que Salomão Participou Desse tipo De culto Por isso Que Deus Pediu Para exterminar Esse povo A abominação Dos Moabitas Dos Amonitas E surge Com o que Com a idolatria Com a idolatria Então veja Por que que o pecado da idolatria A prostituição é terrível Mas o pecado da idolatria É pior ainda Do que a prostituição Porque a pessoa Deixa de servir O Deus vivo Deixa de adorar O Deus vivo E vai adorar Um Deus morto Um Deus cego Uma imagem De escultura Que não pode fazer Nada por ela A pessoa Abandona O Deus Verdadeiro O Deus Que nós estamos Estudando os atributos Onipotente Onisciente Onipresente Abandona O Deus Verdadeiro Abandona E se Prosta Diante De uma imagem Que não pode fazer Nada por ela Por isso que é Para ficar cega A Bíblia fala Que o idólatra Ele é cego Ele não enxerga As coisas Então veja Davi Pecou É verdade É verdade Caiu num pecado Terrível Mas continuou Pedindo misericórdia De Deus E alcançou Pagou um preço alto Pagou um preço alto Porque o que O homem planta Ele colhe É a lei da semeadura Pagou um preço alto Mas Deus Teve misericórdia Dele E Salomão Como é que nós vamos saber O que aconteceu com ele Existe um problema Entre a teologia E Salomão A Bíblia relata Nos últimos textos Que ele foi servir A idolatria O texto é claro Nós não sabemos E nem julgaremos Davi não sabemos Que buscou a Deus E ele Qual foi o fim dele Os únicos Não sabemos Não sabemos Então Se você é envolvido Com a idolatria Para com isso Adore o Deus vivo O Deus verdadeiro E ele vai falar contigo E ele vai ouvir A sua voz E ele vai ajudá-lo Olha que coisa Maravilhosa Na próxima aula Nós vamos estudar Os patriarcas Aí nós já vamos entrar Na família patriarcal Porque a Bíblia A partir do capítulo 12 Do livro de Gênesis Era para agora De tratar da humanidade Como um todo E passa a tratar Da família Patriarcal Então nós vamos começar A ver o embrião O surgimento Da nação de Israel Não vai perder A próxima aula Tá bom? Tchau Tchau